Música Primeira prova da Taça de Portugal dos Cadetes A Associação de Ciclismo de Lisboa na organização em conjunto com a Federação Portuguesa de Ciclismo lousa a ser o palco para a competição dos cadetes desta prova da Zona Sul um circuito de 7 km para ser percorrido ao longo de 8 ocasiões 56 km no total os cadetes que a sul do país corriam já sabendo o resultado da Zona Norte na véspera em Goulens Jorge Alves da Silva Vinhadrap tinha vencido e portanto os favoritos à conquista da Taça dos Cadetes tinham que fazer pela vida neste dia de competição 61 atletas inscritos à partida numa altura em que se ultimavam os preparativos Música Música Praticamente tudo apostas para o arranque da competição obviamente que os atletas ainda antes da partida tiveram que rubricar o livro de ponte era o que fazia por esta altura Isaac Pereira do ACD Milhará da Escola de Ciclismo Manoel Martins Música Música Primeiros metros de prova logo com um ataque dois corredores da GDM Escola de Ciclismo Alexandre Ruas e um atleta do ACD Milhará da Escola de Ciclismo de Tabira eram eles da formação tabirense Tomás Constantino quanto aos atletas da Escola de Ciclismo Alexandre Ruas eram João Silva e André Cunha caso para dizer que foi um arranque a todo o vapor acabou por ficar ligeiramente atrasado André Cunha seguiam na frente da prova Tomás Constantino e João Silva este circuito que tinha uma fase que é que vamos assistindo nesta altura de subida bastante dura e depois descia rapidamente até que voltávamos a fazer esta subida como disse 7 km para serem percorridos por 8 vezes Música A semia é a frente da corrida a formação acompanhada por Eugênio Graça e também a equipa de Nuno Alves Atrás dos dois roedores André Cunha e depois mais atrás vinha o Pelotão que nesta altura ainda estava bem formado não tardava muito e íamos ter o Pelotão esticado a estrada fora Música Pelotão tranquilo Muita gente a reentrar depois de ter ficado para trás na zona de descida em posição intermédia mantinha-se André Cunha Ele que estava nesta fase a tentar ir em busca do dueto da dianteira Um esforço em glória já que tal não viria a acontecer Ele ia acabar por ser alcançado pelo Pelotão Música Diga-se que estes atletas chegaram a ter cerca de 50 segundos de vantagem para o Pelotão Pelotão é esse que lá está a segunda vez que passavam pela subida ficava desde logo fragmentado e depois colar na descida novamente alguns atletas a aproveitarem para fazer a recolagem outros a ficarem para trás nessa descida uma descida técnica e é claro onde os mais inexperientes passavam por algumas dificuldades Entretanto nesta altura já tínhamos na frente quatro corredores e aqui na circunstância Eduardo Silva do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau também a tentar chegar a essa frente da corrida numa altura em que Tomás Constantino e João Silva já tinham sido alcançados passávamos a ter na frente da corrida Francisco Moraes, João Almeida e Daniel Viegas do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau para além de Pedro Lopes do Alcobaça Clube de Ciclismo Crédito Agrícola Música A subida estava a deixar moça nos corredores e não tardava, passávamos a ter nova situação de corrida na frente passava a rolar Daniel Viegas e João Almeida depois numa primeira posição intermédia rolavam os corredores Francisco Moraes e Pedro Lopes mais atrás vinha o Plutão Música 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 Entretanto, depois de mais uma vez termos passado pela zona de descida ocasião para novo ataque Música Tentativa de saída do Plutão de Daniel Baião do Mato Cheirinhos Liberti Seguros Vila Galé também André Vicente do Alcobaça Clube de Ciclismo Crédito Agrícola e ainda José Afonso do Clube de Ciclismo de Davira Música Três corredores que tentavam chegar à frente da corrida Música 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 A frente daquele trio que tinha saltado do Plutão mantinha-se Francisco Moraes e Pedro Lopes Lá na frente mantinha-se o entendimento entre Daniel Viegas e João Almeida Música Música Aqui uma das zonas mais perigosas para os atletas Viragem apertada à direita Mas sem registro de qualquer subsalto de maior Chegou a acontecer atletas seguirem em frente Mas não houve aqui qualquer queda Portanto acabou por ser um mal menor Música Devíamos passar à frente do Plutão E numa posição intermédia Isaac Pereira Do ACD Milharado Música Quando no Plutão Estava a dar nova sacudidela Daniel Silva Uma sapatada do corredor do Cartais Para desfazer o Plutão Ele que pretendia ir alcançar Isaac Pereira Música Mais à frente mantinha-se José Afonso Música Isaac Pereira Ganha de vantagem para o Plutão Ou pelo menos aquilo que ainda se pode chamar de Plutão Era este grupo de corredores Dos 61 inscritos apenas 45 terminaram em zona de classificação Música Por esta ocasião nova tentativa de ataque deste Plutão Tentava adiantar-se Dorsal 45 João Francisco do Mato dos Cheirinhos Liberty Seguros Vila Galé Música 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 José Afonso Matiasse à frente Depois ainda mais à frente estavam ainda Pedro Lopes e Francisco Moraes Na cabeça da corrida Daniel Viegas e João Almeida iam gerindo claramente as distâncias para a concorrência Música 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 Oh, baby flower Oh, baby flower No momento em que Daniel Viegas ia aguardando pelo seu colega de equipa, que ia passando por dificuldades, um dia que também ficou marcado pelas temperaturas altas e, obviamente, isso a causar também um problema extra para os atletas. Não bastava essas dificuldades e João Almeida ainda ia ter problemas mecânicos, mas, de facto, a distância que tinham para o resto da concorrência a dar tempo para Daniel Viegas aguardar pelo seu colega de equipa. Oh, baby flower Oh, baby flower Amém. Estávamos já a entrar para a derradeira volta, nesta altura Daniel Viega já passava isolado na frente da corrida, João Almeida seguia na segunda posição, em francas dificuldades, mais atrás passavam Francisco Moraes e Pedro Lopes. Depois seguia Rafael Piedade e José Afonso, dois corredores do Clube Ciclismo de Itabira, também Isaac Pereira, estavam todos a tentar chegar junto do vencedor que foi Daniel Viega, chegava isolado à meta, ao cabo de 1h51min28s, Daniel Viega já ser o grande vencedor, uma média superior a 30kmh, segundo lugar para Francisco Moraes, que acabava por ultrapassar o seu colega de equipa João Almeida, que fazia terceiro na geral, a 4 minutos e 47 segundos de Daniel Viegas, quarto posto para José Afonso do Clube Ciclismo de Itabira, quinto lugar para Pedro Lopes do Alcovasta Clube Ciclismo Crédito Agrícola. A altura de falar com o terceiro classificado, João Almeida, também com o segundo da geral, Francisco Moraes e depois o grande vencedor Daniel Viegas. A prova 2 foi uma prova muito complicada, devido a elevado calor e também porque tinha uma subida muito complicada. Não tive a altura para o primeiro lugar, mas ainda consegui fazer um terceiro lugar que para mim foi bom porque estou doente. E vamos melhorar para a próxima. Esta prova foi muito complicada, a subida era um pouco longa e a descida também não ajudava. Era uma prova em que quase o descanso não existia e pronto, não conseguimos obter o pódio e infelizmente não conseguia obter o primeiro lugar, não estive à altura. E o calor fez-se sentir muito, mas é continuar a trabalhar para melhorar. Foi uma prova muito movimentada logo de início. Eu tentei pôr alguns colegas na fuga, mas depois eu comecei a reparar que muitos colegas e muitos meus adversários, estava um grupo muito grande na fuga. Por isso, eu logo na segunda volta tentei sair, consegui. Levei mais dois colegas, o Francisco e o João Almeida. Depois, quando comecei a juntar ao grupo fugitivo, voltei para trás do grupo. Comecei a ver como é que eles estavam, depois voltei a atacar e depois viámos eu e o João até à última volta, mas depois o João ressentiu-se e eu vim até ao final isolado. Coletivamente, vitória para a formação do Clube Ciclismo José, Maria Nicolau. Segundo lugar para o Clube Ciclismo de Tavira. Terceiro posto para acreditar Atlético de Lube da Malveira. Daniel Viega juntava-se a Jorge Alves na liderança do ranking da Taça de Portugal de Cadetes de Libertadores.